Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma combinaçãozinha super top, hein? Hoje aí a combinação é de bola prata, o cara é um mito, tem apenas 23 anos de idade aí, estamos falando do Hansa Mendil, lateral esquerdo aí, marroquino, e atualmente aí atua pelo time do Schalke 04. O cara vai aí até o over 86, então é praticamente um bola preta, né? Ele é um daqueles laterais aí, jogadores, né? Bola prata que se diz aí bugado. O cara evolui muito, porque ele vai do nível 1 ao 43, por isso é muito novo, né? Ele vai aí de velocidade e aceleração aí, 94 e 96 de aceleração, né? Tem ótima resistência, bom drible, bom passe. Os três oleiros que vocês vão usar aí, os três são gratuitos. Então vamos aqui à combinação, então. O primeiro que vocês vão usar é o lateral esquerdo, né? Que é a posição dele. Segundo oleiro. África. E terceiro e último. Outros Europa. Vai dar um mito aí, Mendil sozinho. O jogador aí daqueles caras assim, quem gosta de montar time 2, 3 estrelas, ou até mesmo encarar ele no bola preta, não passa vergonha, hein? Porque o cara evolui muito, fica over 86, tem ótima velocidade, aceleração aí. Boa finalização até, drible e tem boa resistência, né? Vamos solicitar a negociação. Já, pra gente já mostrar as habilidades dele. Jogador aí da seleção de Marrocos. Atua pelo Schalke 04, hein? Bola prata bugada, hein, ó. Face atualizadinha, cabelinho na grife. O cara é um mito, hein? Vamos dar uma olhada lá na carta dele. Olha lá a velocidade dele, ó. Já vem, desembarca aí no 87 e 86 de aceleração, ó. Tem bom equilíbrio, ótima resistência. Aí a finalização, as outras coisas dele, que não é lá daquelas coisas, das melhores, né? Mas ele é aquele cara agressivo, né? Atua ali na lateral, até de MLE o cara joga, ó. 23 anos, 73 quilos, 1,79m. Marrocos, Schalke 04. Vamos dar uma olhada na cartinha, ó. Arremesso lateral, longo, afastamento. Ele atua aí até como zagueiro ofensivo aí. Beleza? Quem gostou da combinação aí do Hans Amendil, já deixa aquele likezão pra nós. Quem for novo no canal, se inscreva, ative o sino, compartilha aí o link do vídeo aí também pros amigos. E tamo junto, hein? Fui!